Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na Área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, é o seguinte, antes de começar tudo, quero pedir o like de vocês, a inscrição de quem não é inscrito, beleza? Coloca assim, hashtag like, hashtag inscrito novo. Dá essa moral aí, valeu galera? Ó, tô peladão aqui, nós vamos invadir lá para abrir aqueles caixotes lá e vamos ver se a gente consegue cuidar de algum item raro lá. Entendeu? Porque é importante que se a gente saiba uma chave, um guidom, alguma coisa desse tipo, a gente não sabe, né galera? Se vai precisar de mais alguma coisa, né? De moto, né? Pode ser, né? Eu não abri esse caixote aqui, abri. Não abri, hein galera, tá vendo aí? Mas vamos abrir aqui para ver qual vai ser, vamos ver. Vamos ver aqui qual vai ser aqui, show. É água aqui, é água aí, aquela bebida lá, né galera? Olha isso galera, vamos começar com tudo aqui, que depois a gente vai lá para a nossa caixanga lá, né galera? Vamos pegar e vamos abrir o... Vamos abrir o... Abriu o bunker não, nós vamos lá invadir o... Lá, pô, foi cada... Nós vamos lá naquela casa do boot lá que nós tomamos agora, é nossa, né galera? Nós vamos lá, né? Nós vamos lá fazer essa brincadeira lá, valeu galera? O barão perdeu o raciocínio aqui, ficou doido. Vamos lá galera, vamos abrir aqui, vamos ver o que tem aqui nesse baú aqui. Beleza, olha isso galera. Show de bola, a parada tá top aqui para a gente. Aqui ó, tá bonito, tá bonito. Parada, tá bonito aqui, ó, vamos ver o que veio aqui. Vamos ver se veio item raro aqui, não veio, mas veio uma glock. Já vamos botar a glockzinha para cá, né galera? Vamos jogar a glockzinha para lá. Kit médico, pá, essa armadura aqui eu não vou pegar agora não. Vamos ver aqui. Vamos ver essa daqui ó galera, olha aí. Esses itens aqui são raros galera, esses itens são raros. Então a gente tem que deixar separado mesmo. Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui ó. Vamos ver se tem algum item diferente aqui. Aqui não tem não, aqui não tem não. Mas aquela tinta ali é difícil de achar, né galera? Agora vamos no último aqui. Vamos ver o que vem de bom para a gente aí ó. Ó galera, top. Olha ó, a armadura top ó. Joga para cá, joga para cá. Joga para cá, joga para cá, beleza. Veio a roda. Ó galera, a armadura está bonita aqui galera. Mas o que acontece, a nossa gameplay galera, vai ser... Vamos botar essa roupa aqui galera, vamos botar essa roupa aqui. Porque a nossa gameplay vai ser invadindo a parada lá, né galera? Então vamos com essa paradinha aqui, mais simplesona daqui. Beleza? Vamos pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo aqui ó galera. Vamos pegar tudo aqui, show de bola. Beleza, vamos pegar tudo aqui. Vamos jogar o porrete para cá. Vamos jogar essa parada para cá. O kit médico a gente joga para cá. Beleza, a glockzinha a gente joga para cá, né galera? Pegamos sete armas. Olha isso aí galera. Uma dozezinha aí ó, para a gente poder fazer o... Matar o Big One, que a gente está preparando uma armadilha para o Big One aí galera. Estamos preparando uma armadilha para o Big. E vamos que vamos, vamos que vamos que... Hehehe, moleque. Vamos subir aqui e depois eu volto para pegar o restante. Valeu galera? Vamos pegar essa máscara aqui, vamos colocar aqui a máscara. Pô, show de bola. A roda também, beleza. Beleza, beleza. Beleza, vamos assim mesmo. Depois a gente... Deixar essa carne seca aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo. Que a gente vai com essa roupa aqui mesmo. Nós vamos lá para a nossa segunda base, né galera? Gostei hein galera? Gostei dos itens aqui. Top demais, valeu? Muito top mesmo. Está de parabéns aqui. Fih, mandou muito bem aí. Vamos que vamos galera. Vamos lá com tudo que... Aqui nós vamos ser carne de pescoço mesmo. Beleza, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos guardar as paradas aqui. Rapaz, aqui não dá para guardar as paradas não. Aqui dá. Joga tudo para cá, beleza. Show. Show de bola. Joga tudo para aí, beleza. Está bonito hein galera. Aqui está cheio, né? Galera, depois eu vou esvaziar tudo isso aqui, tá galera? Que eu estou usando isso daqui como se fosse base também minha aqui. Beleza, ó. Show. Uma carne seca aqui. Vamos usar logo essa carne seca aqui galera. Vamos usar logo essa carne seca aqui, beleza. Aqui tem espaço. Aqui tem espaço né galera. Vamos ver quem... Vou jogar essa lata de tinta aqui. Vou jogar o cartão. Isso aqui nós vamos levar para lá, tá galera? Isso aqui nós vamos levar para lá. Beleza. Vamos levar um martelinho galera. Vamos levar um martelinho. Show de bola. Olha isso aí galera. Olha isso aí. O que a gente vai fazer aqui? Vamos jogar para cá essa parada aqui. Está bonito, está bonito. Eu vou ter que dar uma passada em casa galera. Para poder pegar machadinho lá. Não, na verdade tem lá pô. Não precisa pegar. Tem lá pô. Vamos lá, vamos com tudo lá. Lá tem facão, tem a porra toda lá. Vamos lá. Pegar nossa motoca aqui galera. Hehehe, moleque. Deixa no comentário aqui com vocês aí. Opa, tem umas paradinhas aqui que eu esqueci né cara. Mas vamos levar para lá, vamos levar para lá. Não vai resetar mesmo, não vai ter atualização nenhuma. Supercell não reseta esse jogo aqui. Galera, eu gostei demais dos baús aqui cara. Muito top mesmo. Muita arma aqui que eu queria. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos vadir com tudo aqui galera. Tem evento do motoqueiro aqui. Vamos pegar esse evento do motoqueiro aqui galera. Vamos lá agora nesse evento do motoqueiro aqui rapidão. Vamos entrar no bunker aqui. Tem que ser rápido. Tem que pegar uma metralhadora para poder ir nesse evento do motoqueiro aqui. Porque é carne de pescoço né. E a nossa roupa não sei se está adequada. Mas vamos com essa roupa aqui mesmo. Se a gente morreu, morreu. Vamos lá, vamos com tudo aqui que... Aqui porra, vamos embora, vamos embora filhote. Está na moto, está na moto não tem problema. Deixa na moto ali. Vamos lá, cadê? Pô, cadê a armetraca galera? Cadê a armetraca rapaz? Pega essa aqui, show. Pega essa daqui. Joga o martelo para lá. Vamos jogar... Vamos botar essa gasolina aqui. E acho que eu vou assim mesmo galera. Eu vou assim mesmo. Vamos equipar aqui galera. Vou tirar essas paradas aqui da moto cara. Vou tirar essas paradas aqui da moto que dá para a gente levar mais coisas. Beleza? Vamos lá. Vamos tirando aqui. Não sei se vai dar tempo galera. Não sei se vai dar tempo. Mas vamos que... Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Vamos lá, show. Isso. Oh rapaz. Tem atadura ali, mas está maneiro. Vamos lá, vamos lá. Seis kitszinhos galera. Seis que Deus quiser hein. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Desculpa a tosse aí galera. Mas tá... Quando sei que eu vou gravar aí... A garganta fica tinindo aqui mano. Porra. Zoadona mesmo. Beleza. Show de bola. Vamos ver aqui galera. Vamos ver aqui. Vamos botão de dirigir rapidão. Show de bola. Agora vamos ver se a gente consegue... Uma paradinha aqui galera. Eu estou trazendo umas paradinhas aqui. Não trouxe água direito. Mas está maneiro. Aquele combustível lá também. Porra. Combustível fuleiro da merda mano. Deixa o like aí galera. Compartilha o vídeo com amigos de vocês. Valeu. E vamos que vamos galera. Daqui a gente vai lá para a nossa... Nossa famosa área gelada lá. Valeu galera. Vamos com tudo que... Beleza. Beleza. Já vou matar esse cara aqui mano. Já vou matar esse cara aqui. Que a gente nunca perdoa ele aqui não. Beleza. Já mata logo ele aqui galera. Vai vir os candangos lá. A gente já vai esperando aqui ó. Na moto aqui. Ih rapaz. Os caras não morrem não. Porra mano. He 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 he. Tomara que não venha a horda galera. Tomara que não venha a horda. Por que a gente não tem essa brincadeira lá. A gente sai matando rápido. Rapaz. O motão dele está sinistro. Os caras estão de motoca sinistra aqui hein. Olha. Que isso rapaz. Mandou bonito hein. Vamos ver o que tem para a gente aí. Pô. Gastamos quase nada de arma. E matamos eles rápido aí. Tomara que tenha umas armas legais aí para a gente galera. Jesus. Que coisa feia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos na motoca aqui né galera. Vamos ver. Vamos racha a cuca aqui. Meia boca. Tem ali o como chega ali. Beleza. Vamos lá. Vamos nessa outra moto aqui. Vamos ver. E a esperança é daqueles caras lá né. Opa. Opa. Agora sim. Modificada. Bauzinho. Bauchita. Tá bonito. Tá bonito. Agora a gente vai vir aqui. Vamos limpar esse candango aqui. Malandro. E vamos que vamos. Vamos lá. Peraí. Dei uma travadinha aqui. Vamos ver o que a gente pega desse cara aqui. É galera. Vamos pegar aqui. Caraca. Bauchita pra caraca rapá. Bauchita foi top hein. O M16 fedendo a peixe ali. Beleza. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos aqui no nossa moto aqui. Vamos ver o que a gente pode jogar aqui ó. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos eliminar essa mochila. Beleza. Vamos eliminar essa mochila aqui. Água. A gente pegou água aqui ó. Vou jogar essa parada pra cá. Vou jogar essa bauchitazinha fora aqui. Ficou seletária. Vamos jogar essa paradinha pra cá. Beleza. Vamos jogar isso aqui. Vamos jogar o rachacuca. Abriu bastante espaço. Fita eu não quero. Vou jogar fora logo. Isso aqui eu também não quero. Beleza. Essa glockzinha aqui galera. Dá pra gente poder... A roupa ali tá fedida cara. A roupa ali tá fedida. O álcoolzinho ali. Porretão. Porretão é top galera. Porretão é top. Vamos ver aqui. Esse casaco aqui eu vou levar. Casaco eu vou levar. E o outro candango aqui. O outro candango aqui. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui. Tem um AM16 meia boca. O álcool. Beleza. Vou levar. Vou levar. A gente deixa lá na nossa casa lá né. De bobeira lá. Pegamos de graça. Molinho. Molinho. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Pegar aqui de novo essa moto aqui. Caraca. A pintura da moto aqui tá top galera. Vamos usar aqui. Valeu galera. Vamos usar aqui. Vamos esvaziar essa moto aqui. Beleza. Show. Custar nada né. Vamos dar um mijão aqui na moto do cara. Vamos sujar a pintura dele aí galera. É moleque. Vamos que vamos que aqui a gente é carne de pescoço. Vamos lá galera. Vamos lá. Beleza. Aqui não tem mais nada. Pegamos tudo nessa moto aqui. Pegamos tudo. Então galera. Show de bola. Agora a gente vai lá pra nossa caixanga lá. Entendeu? Nossa segunda base. Vamos distribuir tudo naquela segunda base lá. E vamos ver. Se der tempo eu pego ainda faço uma gameplayzinha aqui rapidão aqui. Pegando mais os minérios de cobre lá hein galera. Pelo menos umas duas idazinhas né galera. Não pode né. Vamos viajar aqui pra casa do tanque aqui. Botar um 57 de XP aqui galera. Tem uma parada verde ali. Não sei o que lá. Não tem nada demais. Beleza. Show de bola. Show de bola. Vamos lá galera. Pô a demora é longe pra caralho. Por isso que você tem que acampar aqui cara. Tem que usar essa parada aqui como sua base. E vai que vai. Entendeu? Repara o cachorro latindo não que é novidade não. Vocês estão ligados aí que ele sempre quer participar aqui do canal né galera. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem preocupação aqui. Show. Isso aí galera. Isso aí. Beleza. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vai ficar meio zoado o áudio aí galera. O cachorro não para de latir. Complicado. É moleque. Vamos lá. Vamos lá. Pô já caiu no espeto ali cara. Que isso. Já caiu no espeto ali. Ó. Vamos jogar pra cá. Beleza. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos jogar essa parada pra cá. Vamos jogar... Aqui. Vamos levar essa aqui usada aqui. Beleza. Show de bola aqui. Beleza. Ah. Tem mais coisa pra cá. Dá pra jogar ali. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui lotou esse baú aqui. Ah. Vamos equipar aqui galera. Com a parada gelada aqui. E vamos lá galera. Vamos lá. Show de bola. Joga o boné. Joga essa parada aí. Joga glock. Joga tudo ali. Ali o baú. O baú é comprido ali. O baú é grandão. Vamos pegar essa M16 aqui galera. E vamos deixar a AK-47 lá. Beleza. Então nós vamos só assim tá galera. Porque é rapidão mesmo que a gente vai invadir ali. Beleza. E depois. Vamos ver se a gente consegue mais paradinha maneira. Essas paradas aqui na parada aqui. Pode até deixar. Não tem erro não. Não tem erro não deixar essas paradas aqui. Vamos lá. Vamos com tudo que... Estão tentando fazer o cachorro parar de latilar. Ô galera. Tem uma hora. Uma hora. Dá pra ir de boa aqui. Vamos aqui nessa... Vamos na 3 aqui galera. Vamos botar um 28 aqui. Beleza. Porque a 3 é que vem mais coisas né. Então vamos com tudo. Vamos com tudo aqui que a gente... É que é insanidade. É carne de pescoço. E vamos que vamos. Pelo menos uma lidazinha. Aqui a gente vai. Vamos ver se a gente consegue... Pelo menos as 2 ou 3... Minérios de cobre né galera. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue aí. Demora muito cara essa parada aí. Uma parada que a gente tem que rever essa parada aí. Sabia galera. A gente tem que rever essa parada aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí ó. Tem uma aqui ó. Na meiuca aqui galera. Vamos na meiuca aqui ó. Beleza. Não tem zumbi nenhum. A gente pega aqui ó galera ó. Já sapeca aí que a... Começamos bem na fita hein galera. Começamos bem na fita. Show. Tá bonito aí ó galera. Tá bonito. Coloca aí hashtag like. Hashtag inscrito novo. Dá essa moral galera. Quero ver aí hein. Boa. Agora um beirando aqui galera. Beirando aqui a lateral aqui. Que nós já conseguimos lá no meio... No meio termo ali né. Da floresta ali. Floresta gelada. E vamos que vamos galera. Vamos que vamos que... O que vier lucra aqui. É rapidinho né galera. É rapidinho. Tá aí a dica pra vocês. Vocês que não assistiram o vídeo aí. Eu mostrando. Essa é a dica aqui cara. Vocês usam a casa do boot lá como... A nova base de vocês tá. A... Conta com a sorte né galera. Da Kifi no... Não atualizar. Nunca tá atualizando. Aí agora que a gente monta uma base lá. Vai atualizar. Se não atualizar vocês correm pro abraço ali. Valeu galera. Porque é top ficar ali só farmando as paradinhas aqui. Isso é pra quem tem moto tá galera. Infelizmente. É pra quem tem moto ó. Ah um lobo. Um lobo a gente sapeca aqui. Pegar essa comida aqui ó. Outra aqui ó galera ó. Ó que lindo. Show de bola. Fácil demais. Assim é... É top. Mas vamos lá. Deixamos o lobo morto ali. Caraca eu tô com medo de... De vida galera. Que isso. Não pode vir pro jogo assim não cara. É. Danificou a gente aqui um pouquinho. Mas tá maneiro. Vamos lá. Chegou na moto. Encerra o vídeo. Valeu galera. Porque o vídeo mesmo. O objetivo era abrir aqueles caixotes lá do... Do bunker né. Alfa. Pra gente poder tentar a sorte lá. Depois aí. Ah lá lá. Nós conseguimos ir. Tem maneiro lá. Entendeu. E vamos que vamos. Opa. Ah moleque. Aí sim hein. Chegou na moto aqui. Valeu. Eu espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Foi.